Fala galera, Charles Christian na área. E aí, belezinha com vocês? Suave né galera? Tranquilo. Galera, hoje eu vou mostrar uma coisa que chegou aqui para a gente. Top, top, mas antes deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tá... ...econa porque eu tinha colocado uma pecinha aqui, mas hoje a gente vai tá trocando novamente esse interruptor aqui ó. Vai tá trocando ele. Se eu não me engano é a terceira ou quarta vez que eu mudo de interruptor. E desculpa os puristas, mas o interruptor da surf é horrível. Horrível, é uma coisa mais horrível do mundo. Um carro desse com interruptor daquele não tem base né galera. Mas a gente aí, isso aqui já é muito bonito. Isso aqui é cromadinho, tem um que é cinza né, meio cinza fosco. Esse aqui é cromado, já é muito bonito. Né, duas funções né, milha e neblina. Né, tanto é que a gente colocou separado os milhas dianteiro né. E o neblina de baixo, já vem o original na chave, original né. Mas a gente trocou. E hoje chegou o brabo mano. Esse aqui ele é top demais. Esse é show, vou estar explicando aí pra vocês. Custei achar ele. Esse aqui é com acendimento automático, os faróis né. Quando escurece sem cabo né. Ele é sem cabo. Porque tem um que é acendimento automático, os faróis. Mas você tem que passar um cabinho e colocar lá no para-brisa né. É legal também, mas né. A gente quer a comodidade e a coisa mais rápida né. Então vou estar mostrando aí pra vocês trocando. Belezinha. Pra tirar o interruptor é muito fácil. Se você ainda nunca tirou o interruptor aí de sua versão G4 né. Da Volkswagen, Saver, Gol, Paraty. Então é muito fácil. Você aperta. É, na verdade não é só Gol, Saver e Paraty né. Porque esse interruptor não é o original do carro né. Então deve servir aí pros polos, pros algonjetas, pro Golf. Etc, etc. Então você aperta e gira que ele vai soltar a travinha. Beleza? Então você aperta, gira e puxa. Aí ele vai soltar e vai já sair na sua mão. Aí já sai na tua mão. Aí ali atrás é um chicote normal né. Um plugzinho meu. Tem algumas adaptações. Vocês apertam aqui atrás e solta o plug. E galera. É plug and player. Esse aqui é meio complicado. Aquele outro também que eu tirei é meio complicado. Por causa da pinás cara. A pinás tem que ser exata. Tem que ser certinha a pinás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui ó. Olha aqui pra vocês ver. Você vê que esse desse lado. Né. Tem mais pino que esse aqui. Dá pra perceber né. Eu acho né. Então. É. Não. Tem muito mais pino. Esse aqui falta um, dois, três. Esse aqui tem mais ó. Então. É. Tem que ser certinho. Uma vez eu coloquei. Vou até deixar um vídeo aí. Eu trocando. Né. Peso não acho que tem nada a ver né. Eu coloquei um galera. E a hora que eu já. Por exemplo. Tava desligado. Eu girava a chave em primeiro estágio. Ele já ligava os farol de neblina. Por causa da pinagem errada. Então não tem que ser muito exata essa pinagem aqui cara. Essa pinagem tem que ser muito exata. Senão vai dar problema. Ou se não. Se você for um eletricista aí bom né. Um eletricista. Você pode estar mudando aqui a pinagem né. E etc. Mas você vai ter que testar tudo né. E etc. Né. Mas se você quiser isso. Dá também. Então aqui vamos testar isso aqui. Ver se. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Depois eu tenho que dar uma ajeitada nesse fio. Então. Nem encaixa normal. Vamos ver aí. Vou tá explicando. Aqui pra vocês. Aqui ó. Tinha comprado essa roelinha aqui também ó. Esse acabamentinho aqui. Vou ter que passar um silicone pra ficar. Verdade hein. Aí pra vocês verem. Então ficou bonitinho. Viu. Tanto ficou mais agregável. Deixa eu. Coisa aqui que tá dando reflexos. Olha. Então ficou mais bonitinho galera. Combinou certinho ó. Você vê que esse aqui. Aqui é cromado né. E este cá. É tudo. Esse botão aqui eu achei mais bonito. Quem sabe eu não tire ele. E coloque aqui ó. Tem um relevinho aqui ó. Tá vendo. Quem sabe né. A gente desmonta e coloca ele. Bem mais bonito né. Ali é só. Só aqui que é cromado. Aqui é preto. Mas. Né galera. Já deu outra cara. E você está vendo aí. Que tem duas coisas a mais né. Então percebem. Que tem duas coisas a mais aí. Beleza. Vou mostrar pra vocês. Então. Vamos lá. Deixa eu. Fechar aqui galera. Então vamos testar né. É automático. Hora que eu ligar o automático. Não sei se aqui. Todo dia eu vou tampar aqui né. Aqui é o sensorzinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui é o sensor. De luminosidade. Então. Vou colar isso aqui. Então a hora que eu dar. Olha que eu dar não né. A hora que eu girar a chave que é para o automático. Tem que acender os faróis. Mas eu não sei por causa da claridade aqui. Mas vamos lá. Galerinha. Até estando aqui na prática. Rapidinho. Para vocês. Aqui ó. Está o zero né. Aí vocês mudam para o automático. Aqui está quase escurecendo galera. Deixa eu fechar o negócio de teto aqui. Que vai ficar mais escuro. Isso. Então acho que agora já vai acender. Vamos ver aqui. É galera. Primeiro vocês tem que ligar a chave né. Primeiro tem que ligar a chave do carro. O carro tem que estar em funcionamento. Olha o panelzinho ficou limpinho hein. Tem que estar em funcionamento né. A chave. Então vou mudar para automático aqui ó. Rapaz vai acender. Olha lá ó. Já acendeu no automático. Aqui ó. Automático. Entendeu? Então toda vez que escurecer. Lá na prática. Você deixa no automático aí. Acontece aí. Se você mudar para o farol. Farolete. Ele desliga. Está vendo? Então é isso. Aqui. Liga a lanterna normal né. Se você quiser. Só ligar a lanterna normal manualmente. Você deixa aqui. Está vendo? Você deixa aqui ó. Se você quiser ligar manualzinho. E aqui. O farol normal. Então. Aqui. Você deixa a função normal. Os faroletes e etc. Aqui. Automático. Né? Então só vai ligar o farol. Hora que estiver escuro. Olha que pegar bem escuro. Entendeu? Aqui o sensorzinho. Olha que estiver bem escuro. Vai. Vai ligar né. E. Aqui. Função normal. Uma vez. Você puxa. É os farol de neblina. Né? E. Duas vezes você puxa. É o farol. É. O farol de milho central. Que foi o que eu coloquei né. Que eu coloquei na função da segunda puxada. Beleza? Aí tem uma coisa aqui. Que a galera estava me zoando. Ah é. A galera pegou no pé aí viu. Meus colegas me zoou. Que tem uma xícara aqui ó. Bem aqui ó. Charles. Que xícara é essa? Galera. Eu ainda não sei muito pra que que serve. Mas. Se eu não me engano. É que parece que. A cada duas. Ou tantas horas de viagem aí. De ser andando com o carro né. Prevejo eu. Que seja com a chave ligada. Logicamente. Ele vai acionar. Um bip. Um bip. Um alarmezinho. Dizendo que é a hora de você descansar. A hora de você dar um pause aí. Pra descanso né. Então por isso tem essa xícarazinha aqui ó. Nunca vi isso em nenhum lugar. Mas. Tem a xícarazinha aí. Eu achei muito bonito esse detalhezinho. Que é uma agregada a mais né. Então agregou o alto. Né. Que não tinha. Aqui. E a xícarazinha cara. Eu achei muito bonito velho. Muito mesmo. Então é isso aí galerinha. É. É. É isso aí o interruptor. Galera. Esse aqui. Eu acho que eu vou tá. Vendendo ele. Se vocês quiserem aí. Eu faço um preço bem bacaninha. É. Usadinho. Mas. Filezinho. Faço um preço bacana aí. Se quiser aí. Me chama aí. Talvez eu deixe um link aí. Pra vocês comprar. Já que vocês amam tanto. O link né. Então é isso aí galerinha. Então. Finalizando aqui. Eu peço pra vocês me seguirem no Instagram. Lá galera. É. Eu mostro primeiro. Tanto é que eu mostrei. Esse interruptor primeiro. E os meninos. Me zoou pra caramba né. Falando que. Se o café tava pronto. E etc. Né. Eu falei. Tá pronto. Vai sair da água do radiador. Né. É isso aí. Então me siga lá. Se gostou desse vídeo. Já deixe seu like. Deixe seu comentário aí. Tamo junto. Até uma próxima. Falou. E eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.